Olá, tudo bem com você? Eu estou nos primeiros 30 minutos desse novo ano que acaba de chegar e eu decidi pegar aqui a câmera depois de reunir com a minha família, oração, ceiarmos e eu agora estou neste momento só e agradecer a Deus, sabe pelo quê? Pela vida! Como é importante sermos gratos a Deus! Esse ano de 2020 muitos projetos, planos foram cancelados, foram as vidas, foram ceifadas e você chegar no final do ano e agradecer é motivo assim de muita alegria e eu decidi aqui pegar a câmera para compartilhar isso com você às vezes projetos, coisas que você não realizou, não somente no ano passado, mas nos outros anos e você ficar reclamando, não reclame, eu falo isso, por experiência própria, eu tive perda mas o mais importante, a palavra-chave é agradecer pela vida você quando amanhece, você agradeça, sabe que muita gente não teve oportunidade de acordar e você aí reclama? Se você ainda está vivo porque Deus tem um projeto faça isso, agradeça mais a Deus do que peça eu estava aqui nesse momento só, me emocionando muito, chorei a Deus porque pelo ano que passei e Deus me poupou creia que Deus tem o melhor para você nesse novo ano que se inicia tá? Tenha fé, se ligue mais com Deus tá bom? Essa é a mensagem que eu deixo Um beijo, tudo de bom, acredito que as coisas podem melhorar Feliz 2021! 2021 chegou, que seja de bênção, Deus! Deus!